E aí, pessoal, tudo bem? Eu tô aqui pra lembrar vocês que no dia 17 de março, agora, quinta-feira, nós vamos ter o webinário do Pedro falando dos produtos para extração e purificação de ácidos nucleicos da Beckman por beads magnéticos. Lembra do filme que as coisas saem da caixa e tal? É isso aí. Dentro daquela caixa da Beckman tem muito mais coisa que o Pedro vai revelar pra vocês. Pra que vocês possam usar produtos de melhor qualidade e terem melhores resultados. Olha lá, hein? Aguardo vocês. É dia 17 do 3, quinta-feira, 10 da manhã. Webinário sobre extração e purificação de ácidos nucleicos por beads magnéticos da Beckman. A sinapse representante exclusiva da Beckman Cota no Brasil. Aguardo vocês lá.